TV Agito perguntou um recado para quem está começando no ramo de jornalismo e pretende seguir essa profissão. Então, eu acho que você vai amar ser jornalista, porque ser jornalista, cada dia você está fazendo uma coisa diferente, sempre acontece uma coisa diferente, seu dia a dia, assim, não existe rotina na vida do jornalista, mesmo que você trabalhe numa redação como a nossa, cada dia tem uma pessoa diferente aqui, você falar de um assunto diferente, você vai ter oportunidade de conhecer muita gente legal, contar histórias muito legais, em contrapartida, você não vai ter muito feriado, não vai ter muito fim de semana, depende da área que você escolher. TV, por exemplo, já que é TV Agito, você não existe final de semana, não existe feriado, você vai trabalhar, assim, todos os feriados. Antes de trabalhar na Capricho, eu trabalhei na TV e eu só fui saber o que é um feriadão quando eu vim para cá, porque aqui a gente tem um plantão, né, cada feriadão, um cuido, e aí as pessoas, outras pessoas podem descansar. Na TV isso não existe, todo mundo tem que estar trabalhando, porque não interessa se é feriado, o programa tem que estar no ar, não interessa se é fim de semana, o jornal vai ter que estar no ar, então, você tem que ser um pouco desapegado disso, então, você não tem como programar muito a sua vida porque você está trabalhando quase sempre, sabe? Então, eu acho que você tem que amar muito o que você faz, porque você vai viver mais no seu trabalho do que com as pessoas que você convive na sua casa, entendeu? Mas é muito divertido, eu posso garantir. Muito obrigado.